Fala pessoal! Hoje vamos falar sobre variáveis. São nomes de pequenos códigos numa execução de scripts. Aquelas representantezinhas que ao invés de você deixar um código gigantesco pode ser representado por uma pequena string. Existe uma grande diferença entre string e variáveis. Porque as strings também são variáveis, as variáveis se dividem em boolean, string e number. Boolean são as variáveis que podem ter dois valores e já a string é uma sequência ordenada de caracteres. As strings devem ser feitas entre duas aspas, como eu vou ensinar vocês a seguir. Bom, vamos começar com pequenos exemplos sobre variáveis. Aqui vamos escrever a letra A, que vai ser a nossa primeira variável, igual a dez dois pontos. Lembrando que sempre quando vamos fechar uma variável, sempre vamos fechar com dois pontos. Bom, as condições não são precisas porque existem int. Mas nas variáveis sempre vai haver os dois pontos. E você não pode colocar outros pontos. É ponto e vírgula. Então, a variável A é igual a dez, ponto e vírgula. B vai ser igual a A, ponto e vírgula. Quanto é que vale o A? Vale 10. Então, B vai ser igual a 10. Na verdade, o A é só o representante número 10. C vai ser igual a 20. C vai ser igual a A mais B. Quanto dá o total? Se A vale 10 e B vale 10 também, C vai ser igual a 20. Então, vamos fazer o teste para ver? Escrevemos aqui agora, dialog, ponto, mensagem, abrimos parênteses, duas aspas, vírgula. C, veja o parênteses, ponto e vírgula. Posso o teste agora? Por que duas aspas, uma vírgula e um C dentro de parênteses? Diálogo quer dizer que eu estou chamando uma ação de diálogos, mais o ponto emendando uma ação específica que é a mensagem. Os parênteses são parâmetros entre eles para poder funcionar certa ação. As duas aspas é onde fica a string que representa o nome da janela de alerta. Eu sempre deixo branco e não aparece. A vírgula significa um próximo parâmetro e eu coloquei a minha variável C após ela. Variáveis são livres e nunca precisarão ficar dentro de aspas. As string ocorre a mesma coisa. No caso, eu fiz uma variável apresentando números exatos. No caso, só um number. Mas eu vou fazer strings que são variáveis. Por exemplo, o A pode ser igual a Abre aspas Renato Fecha aspas Ponto e vírgula Eu não vou mais citar ponto e vírgula, agora eu vou dizer fecha. Então, P vai ser igual a Abre aspas Luiz Fecha aspas Fecha Como ficou A Renato e B Luiz Como será nossa string C? C é igual a B Dois pontinhos Esses dois pontinhos representam uma ligação entre duas variáveis. Então, C é igual a B Ponto, ponto A Fecha Vamos fazer o teste agora Escrevemos novamente diálogo Ponto, mensagem Abre parêntese Abre aspas Fecha aspas Vírgula C Fecha parêntese Agora fecha E veja como ficou As condições do bullet são true ou false Ou seja, quando uma variável ou quando uma execução é verdadeira, fica como true E quando uma execução não presta, ela é falsa, ela fica como false Além das variáveis, existem os Arrays Que são também chamados de pequenas tabelas Os Arrays é como se fosse um representante de um grupo Vou mostrar alguns exemplos de uns Arrays pra você ter mais noção Por exemplo Número é igual Abre chave Fecha chave Fecha Dois pontos Que é o nosso ponto e vírgula Número Abre colchete Um Fecha colchete É igual Abre aspas Eu Fecha aspas Eu Dois pontos Que é o nosso ponto e vírgula Não esqueça Agora você faz o dois Igual A você Do mesmo jeito do número um E no terceiro você faz o mesmo Então esse é o nosso primeiro Array Esses Arrays serão representados pelo número um, dois e três No qual um será o eu O dois será você E o três será o ele Outro jeito de fazer o Array É pegando o mesmo processo No caso vamos escrever agora Pessoas É igual Abre E fecha chave Dois pontos Que é o nosso ponto e vírgula Pessoas Ponto Normais Igual Aspa 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 Depois vai Lá Entra Escreve Poucas Abaixo Você faz pessoas Só que agora é ponto Doidas É igual Aí faz o mesmo Masete Depois vai lá no meio Escreve muitas Então Como esse Array ficou Pessoas Em geral É o maior Array E dentro dela vai ter esses dois grupos Pessoas normais E pessoas doidas As normais serão poucas E as doidas serão muitas A forma mais simples e conhecida de Array É essa agora a última que eu vou mostrar pra vocês Vamos por exemplo colocar nossas amizades Então o nome do Array vai ser Amigos Que é igual Abre chaves Duas aspas Vírgula Duas aspas Vírgula Duas aspas Fecha chave Dois pontos Que é o nosso ponto e vírgula E em cada meio de Você coloca eu, tu e ele Então os amigos Dentro desse Array serão Eu, tu e ele Eles poderão ser chamados aí Com amigos 1, 2 e 3 também Nessa ordem Esses são os nossos Arrays Vou mostrar pra vocês agora Alguns operadores numéricos Se você pensa que Você nunca programou Você está enganado Já tem algum reconhecimento De sua programação Quando você usa Aquela calculadorazinha Do Windows né Que tem o mais O menos O multiplicar O dividir Outros caracteres Então Esse é o mesmo Que utilizamos na linguagem de programação O mais Que a som Significa Maisinho A subtração É o menos A multiplicação É o asterisco A divisão É a barra E a porcentagem É o porcento Mesmo Alguns macetes aqui Nas nossas strings É esse que eu vou mostrar pra vocês Se você fizer algumas sequências Numas variáveis Ou numas funções Podem não aparecer Dependendo dos seus caracteres Na verdade Pra poder funcionar Por exemplo Se você coloca Uma barra invertida E um B Ele vai dar um backspace Se você pega Uma barra invertida E coloca o N Ele vai quebrar a linha Que é a nossa chamada de Line Breaker Então ele vai fazer uma nova linha Se você pega Uma barra invertida E o R Ele vai pular Para a próxima linha Se você colocar Duas barrinhas invertidas Vai aparecer somente Uma barra invertida Porém Se você colocar Só uma barra invertida Vai dar bug E não vai funcionar O seu script Se você colocar Uma barra invertida E uma aspa Vai funcionar Vai aparecer somente Uma aspa Mas Se você colocar Somente uma aspa Vai estar bug Também Do mesmo jeito É como uma apostrofa Bom pessoal É isso É lógico Que no mundo da programação Nada é fácil No seu script Não vai ser somente Variáveis Vai haver Condições Funções Estruturas E mais e mais funções E é isso pessoal Espero que vocês tenham tido Um pouco de noção Sobre o que vamos fazer No próximo vídeo Que é falar sobre as condições Infielse Fazer uns exemplos Aqui de contadores Até lá pessoal Tchau Tchau